O cara pulou daqui com todo o esforço até aqui, velho. Que engraçado. O cara fez o maior esforço pra ir pra lá. Onde você tá indo, mano? O cara tá mais perdido que eu, velho. O que o NPC fez aqui, velho? Ele voltou e fez a mesma coisa. Caralho.